Pare de copiar treinos que você vê pela internet Para de copiar o que mulheres saradas estão fazendo Porque não é isso que vai te deixar sarado Meu nome é Carla Basílio Esse é o nono vídeo da série Mulher Consciente Corpo Sarado E a gente vai falar melhor sobre isso E se você é do tipo de pessoa que fica vendo treinos na internet E copiando os exercícios aleatoriamente Já deixa aqui seu comentário O que você busca nesses treinos para entender o que você está querendo E também curte esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito E compartilha com as suas amigas Principalmente com aquelas que estão copiando tudo por aí E te marcando nos treinos que eu sei bem E quando eu digo para você não copiar os treinos de ninguém Eu não estou me referindo só àqueles exercícios mirabolantes e exóticos Que as pessoas às vezes postam para chamar atenção Para conseguir mais curtida e mais seguidor Não, eu estou falando inclusive das coisas boas Porque até as coisas boas são boas dentro de um contexto Não copia o que uma mulher sarada está fazendo Porque você não é ela Você não tem a experiência de treino que ela tem Você não tem o mesmo condicionamento que ela tem E ela já passou por etapas que você ainda tem que passar E outra, né? Muito provavelmente você não tem ou não usa Os recursos que essas mulheres têm e usam E aí não vou entrar em detalhes quais seriam esses recursos ou não Vou te dar um exemplo para deixar essa questão de copiar treinos e exercícios Ainda mais fácil de entender O agachamento profundo, né? Aquele agachamento que você faz até embaixo Até um talo, vamos dizer assim Sem dúvida nenhuma o agachamento, quando bem feito Ele é um excelente exercício, muito funcional Inclusive a gente agacha muito no nosso dia a dia Seja levantando e sentando em uma cadeira Ou no banco, ou no carro E eu mesma já falei algumas vezes Que quanto mais você desce, né? Quanto maior a amplitude do movimento Mais você ativa a musculatura do bumbum A princípio isso parece então uma ótima ideia E você vai lá no seu treino e agacha o máximo possível, né? Vai até o chão para ativar a musculatura do bumbum Porém, e se você não tem boa flexibilidade? E se você não tem boa mobilidade? E se para agachar profundo você compromete seu joelho, a sua coluna? E se você não consegue ativar a musculatura do bumbum? Ou seja, agachamento profundo é ótimo E não tem nenhuma contraindicação para quem consegue agachar profundamente Sem prejudicar a técnica E você deve agachar até o ângulo que você não prejudica nenhuma articulação do seu corpo Se isso é até 90 graus, tudo bem Num primeiro momento você vai descer, né? Você vai agachar até esse ângulo E aí, paralelamente à musculação Você vai usar algumas estratégias para reverter ou minimizar as suas dificuldades Como por exemplo, o alongamento estático, alongamento dinâmico, liberação miofacial Caso a sua dificuldade seja falta de flexibilidade e de mobilidade Por isso, mais uma vez Grava isso que eu vou falar agora Musculação sempre depende de um contexto Quem, quando, onde, porquê Nada serve para todo mundo Nada é bom para todo mundo Conheça as possibilidades Conheça e entenda o porquê dessas possibilidades E principalmente, se conheça É você que habita o seu corpo É você que sabe onde dói, onde não dói Onde você sente desconforto, onde não Então procura ser bem assessorada por bons profissionais Mas a questão é O seu poder de fazer boas escolhas Está diretamente ligado ao seu nível de conhecimento Quanto mais você sabe, mais você pode E mais você consegue selecionar o que funciona ou não para você Dentro do seu contexto Para de procurar pelo treino milagroso na internet Porque ele não existe O verdadeiro milagre está na consistência Você ir dia após dia treinar Conhecendo o seu corpo Superando as suas limitações E aí os resultados naturalmente aparecem E o mais importante Você aprende a gostar do caminho Ao invés de tentar se guiar Pelo caminho que uma outra pessoa está seguindo E não tem nada a ver com o seu Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E ativar as notificações Para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo Beijo grande E arrasa nos seus vídeos